Tem uma notícia triste, cara, mas eu falo triste mesmo e me seguro aqui pra conter as lágrimas, né? Me seguro de verdade. Lembra da promotora da Vara da Infância e Juventude que nós tivemos aqui em Londrina, doutora Edna de Paula? Não acredito. Faleceu. Ontem eu estava vendo até as informações, até da família, no Facebook, esse troço todo. Faleceu hoje, às 3 horas e 22 minutos. Quantas vezes entrevistei essa mulher? Na verdade, o horário oficial do falecimento foi às 3h27. Doutora Edna de Paula, procuradora, ela fez carreira no Ministério Público aqui de Londrina, frente à Vara da Infância e Juventude, atuava em Curitiba, era bastante conhecida em todo o estado do Paraná, promotora de declarações polêmicas, como, por exemplo, a castração química de estupradores, ela certa vez defendeu isso em Londrina, me lembro muito bem, houve uma grande repercussão. Tempos atrás você comentou sobre isso. Exatamente. Doutora Edna lutava contra o câncer e não resistiu, não resistiu. A família está agradecendo, na rede social, nas redes sociais, a família está agradecendo a oração de muita gente. E disse aqui, o filho dela, inclusive, relata aqui, vem através dessa mensagem, informar que a minha mãe faleceu hoje às 3h27. A família de Paula pede um momento de reflexão a todos que não lamente por essa passagem dela para o mundo espiritual, mas sim de muito obrigado, doutora Edna era de uma energia realmente ímpar. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Mas um amigo que me assiste agora, muitos dos que nos assistem conheciam a doutora Edna de Paula, faleceu então às 3h27 dessa madrugada, perdeu a luta contra o câncer.